Música É outono no Chile. Há pouca neve nos Andes. Quatro meses de verão derreteram quase todo o gelo que cobria as cordilheiras. Os tons alaranjados tomam conta da paisagem. Nas partes baixas surgem lagoas azuis com a água do Degelo. Música E os animais iniciam o período de migração. O caminho pela carreteira austral é ainda mais encantador. A estrada foi construída na década de 70 pelo ditador Augusto Pinochet. Música Seus 1.200 quilômetros ajudaram a desenvolver os pontos mais distantes do Chile. E é pra lá que vamos. Música Nosso destino é a região de Aysén, um pedaço de terra entre a cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, na estreita faixa onde o país tem apenas 40 quilômetros de largura. É um dos lugares mais úmidos do planeta, onde a água é protagonista dos maiores espetáculos. A vida aqui segue no ritmo de um paraíso. Música Um lugar onde a cultura se expressa na culinária. Música E na arte. Música As florestas úmidas da Patagônia reúnem um patrimônio exclusivo de plantas e bichos. Música Visitamos o parque Ayquem del Sur para desvendar um pouco desse tesouro natural. Olha que bonita a cachoeira. Música Caminhamos pela mata, atrás de um dos símbolos da Patagônia, o tchucal. Para atrair a ave, o guia bate na pedra com um pedacinho de pau. E não é que dá certo? Em segundos, o tchucal aparece. Ele é tão curioso que não se rende à ameaça que a gente poderia oferecer. Ele chega muito perto da gente, a centímetros de distância. Olha ali, onde ele está. E por que a batida atrai o tchucal? Ele pensa que é um pica-pau que está por perto, se alimentando. E nessa hora sempre sobra algum inseto, explica o guia Patricio Blanche. Música Mas há outros motivos para o bicho se aproximar. Música Nessa região estamos acostumados a cuidar da natureza, desde pequenos. Música Por isso ele se acostumou com o homem. Música Está perdido. Está todo mundo perdido. Olha aqui. Olha aqui. Olha. Olha isso, cara. Eu nunca vi algo parecido. Uma ave selvagem, silvestre, se aproximar da gente como se nós não oferecêssemos perigo nenhum. Porque aqui, nesse lugar, realmente, os homens não oferecem perigo. Nós estamos num parque preservado, em que as pessoas sabem cuidar e sabem respeitar a natureza. E quando o homem sabe respeitar a natureza, um espetáculo como o que a gente viu agora que acontece. Hoje foi um dia em que o Chucal não só trouxe sorte, mas também nos presenteou. Música Seguimos o caminho das águas para testemunhar um dos fenômenos mais impressionantes da Patagônia. A migração dos salmões. A briga do peixe para vencer a correnteza produz cenas incríveis. Música Em alguns trechos, o rio é tão raso que o salmão tem que se arrastar entre as pedras para subir. O salmão fica a maior parte do tempo no mar, onde se alimenta. Mas quando chega o tempo da reprodução, ele vive uma longa e dolorosa jornada. Enfrenta a força da correnteza para subir o rio por centenas de quilômetros, até chegar à área de corredeira, que são onde as fêmeas colocam as ovas. Todo esse período ele passa sem se alimentar. Mas daqui a alguns anos, os filhotes que nascerem aqui vão fazer o caminho de volta. O mesmo sacrifício dos pais, em nome da sobrevivência da espécie. O salmão chegou à Patagônia pelas mãos de criadores. Alguns escaparam dos tanques e se adaptaram ao novo ambiente. A espécie que predomina no Chile é a Chinook. Quando está no mar, ele é azul esverdeado, mas muda completamente no período de reprodução. As costas se elevam e a mandíbula se curva, impedindo que ele feche a boca e se alimente. O corpo traz sinais do jejum e do esforço absurdo para chegar à zona de reprodução. Os olhos e os brônquios ficam repletos de parasitas. A fêmea abre uma cavidade no fundo do rio e ali deposita as ovas. Depois, elas são fecundadas pelo macho. O salmão cuida dos filhotes por algum tempo e não resiste ao desgaste. Como é o caso desse aqui que nós estamos vendo agora. Ele acabou de chegar por aqui nadando. Pelas manchas, a gente vê que ele já é um peixe bem velho. Ele encostou aqui nas pedras e morreu. Há outros com muita energia. Mas como o peixe está sem apetite, a pesca fica muito mais difícil. O jeito é insistir nos arremessos. Eu tento várias vezes sem sucesso. Insistimos e o resultado veio depois de algumas horas. Agora todo cuidado para ele não escapar. Olha, o caidume está se agitando. Está conseguindo trazer? Que baile, rapaz! Está aqui. Agarra, 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 agarra. Rubio! Está aqui! Está aqui! Olha só! Que bonito o salmão. Ele deve ter quantos quilos? Doze quilos. Mais ou menos uns doze quilos. É um salmão de meia idade, digamos assim. Ele já tem alguns sinais de velhice, já tem algumas manchas. Mas ainda deve ter uma vida longa. E é por isso que, obviamente, a gente vai devolvê-lo para o Rio. Aí está! Tchau! Na Patagônia, os mistérios e descobertas estão em qualquer canto e em qualquer estação. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri